Vamos a Brasília, porque claro, tem muita informação chegando da capital federal, a Karine Nogueira tá com a gente, vai falar a respeito dessa expectativa da chegada de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça também, e a Karine tem informações sobre o depoimento do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, à Polícia Federal hoje, né Karine? Boa tarde pra você. Isso mesmo, boa tarde. O governador do Distrito Federal afastado, Ibanez Rocha, acredita que houve sabotagem no plano de segurança durante os atos golpistas do último domingo. A alegação foi feita durante o depoimento voluntário de Ibanez na sede da Polícia Federal nesta sexta-feira. De acordo com o advogado do governador, Alberto Toron, Ibanez respondeu a todos os questionamentos feitos pelo delegado da PF. Durante o depoimento, o chefe do executivo negou ter sido conivente com os atos terroristas e que repudia o que chamou de cenário antidemocrático. Com relação à atuação da polícia, ele expressou surpresa e revolta após ver as cenas de omissão de alguns militares. Ibanez está afastado do cargo por 90 dias após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por considerar omissa a atuação do governador frente aos atos terroristas que terminaram com a depredação dos prédios dos três poderes. Até o dia 31 de janeiro, Ricardo Capelli segue como interventor na área de segurança pública do Distrito Federal por um decreto do presidente Lula. Apesar da intervenção federal, o Distrito Federal está sendo administrado pela vice-governadora, que neste período de afastamento de Ibanez está como governadora em exercício, que é a Celina Leão. Quatro integrantes da cúpula de segurança pública do Distrito Federal são alvo de investigações. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o então secretário de segurança, Anderson Torres, o secretário interino de segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, e também o ex-comandante da PM do DF, o coronel Fábio Augusto. Com relação a Anderson Torres, a informação confirmada pelos advogados dele é que ele sairá dos Estados Unidos hoje e a previsão é que ele chegue amanhã aqui em Brasília pela manhã, mas ainda sem um horário definido.